Olá, meninas do Cafezinho, bem-vindas a mais um estudo Mulheres Como Eu. Eu sou Karina Barber e eu vou trazer para vocês um pouquinho hoje sobre a vida de Abigail. O estudo Mulheres Como Eu foi desenvolvido por mim para o nosso Ministério Cafezinho da Tarde com o intuito de estudarmos 24 mulheres da Bíblia, uma mulher por mês. Mas o seu conteúdo histórico, um pouco da sua vida e o que aquele período histórico e diferentes características daquela época seriam úteis para que nós possamos compreender a Bíblia de uma forma mais concreta e também a parte de aplicação pessoal, né? O que essas mulheres, a vida delas, o testemunho delas mostrou e ensinou para a gente. Eu contratei uma empresa no começo do ano para desenvolver e diagramar esse planner para mim. Eu passei o estudo para eles, eles diagramaram. E nós tivemos a doação pela artista Ana Karen das ilustrações das Mulheres da Bíblia que nós utilizamos. O lettering é feito por mim. E no planner você vai ter aí a sequência das Mulheres com o nosso cronograma do Ministério que foi adaptado. O estudo ele era feito para um ano e a gente alongou esse estudo para dois anos para poder fazer esse estudo prático de uma mulher por mês. Então você pode começar em qual mulher você quiser. Eu faço cinco estudos mensais por vídeo. E você pode ouvir a qualquer momento. O estudo é feito ao vivo aqui pela nossa página. E eu faço o download do estudo e coloco no YouTube. Então o nosso YouTube já está com mais de 50 vídeos de mulheres como eu. Que você pode ouvir a qualquer momento na sua realidade. Lavando louça, que é o meu caso. Normalmente eu assisto as coisas lavando louça. E coisas desse tipo. Então está aqui o planner. O planner ele também foi desenvolvido para pessoas que têm ministério em igreja. Você queira tanto fazer seus estudos pessoais quanto levar o planner para as igrejas. E fazer os estudos para as suas sociedades femininas. Caso isso aconteça. Caso você deseja adquirir o PDF do planner para a sua igreja. Entra em contato com... Entra em contato comigo porque eu tenho um desconto especial para as igrejas. Então fica muito mais barato se você comprar para a igreja. Para o grupo, para o seu ministério feminino. E o meu desejo com isso é prover para as igrejas materiais de estudo de qualidade. Que as igrejas tenham materiais aí que vocês possam sentar em suas escolas bíblicas dominicais. Tanto com os estudos que eu faço para as professoras aprenderem e poderem ensinar. E um material didático bom. Caso você não queira investir no planner por alguma razão. Tem também um livreto com um cronograma para você. Com cada mulher que a gente tem estudado e o mês. E esse cronograma está no nosso site. www.cafezinhodatarde.com Você vai encontrar o cronograma gratuito com questionário histórico e aplicação pessoal. Para você pesquisar em casa da mulher do mês. E o último estudo de todo mês eu faço as respostas. Eu mostro para vocês as respostas do meu estudo. Então é um dos estudos. E os outros são, tem estudos em estudo histórico, tópico de imersão em alguma rotina de vida daquela época. Assim também como o estudo que eu vou dar hoje. Que é Vivendo entre os espinhos. Que é um livro americano, um livro aqui dos Estados Unidos. Que não tem traduzido para português, mas que eu estou estudando. E que é de importante valia. Foi desse estudo que veio a ideia dos cactos. Que é a ideia de a gente poder, mesmo com espinhos da carne. Mesmo com situações que não vão sair. Nós podemos estar florescendo para Cristo. E o outro estudo é no livro de Elizabeth George, Mulheres Notáveis da Bíblia. Então temos aí quatro estudos, mais o questionário. Todo mês para você, aqui no nosso ministério. E normalmente eu tento fazer um tutorial de ilustração bíblica. No planner, vou mostrar para vocês aqui a Abigail. Você vai encontrar aqui do lado todas as mulheres, né? As abas. As abas são vendidas separadamente. Elas foram oferta, né? Da irmã Liz. Ela fez para a gente. Em Abigail, você vai encontrar a ilustração de Anna Karen. Você vai encontrar o meu lettering. Essa ilustração vem também em forma de página para a Bíblia. Então você pode adquirir no nosso site as páginas para a Bíblia para colorir assim. Ou já colorida assim. Que é a forma como eu tenho escaneado as minhas do ministério. Feito alguns tutoriais e colocado lá para vocês. Vou mostrar a minha última. Foi Débora. E daí vocês podem obter, né? Através da nossa lojinha, esses materiais. Para cada mulher tem as virtudes com fundo de cacto para você poder estar pintando. Tem um espaço aqui é do Mulheres Notáveis da Bíblia. Estudo histórico. Questionário histórico. E de aplicação pessoal. O meu estudo dos espinhos. E o tópico de imersão. Então você ainda vai ter ainda uma folha para você fazer pontilhada, para você fazer ilustrações. Espinhos e daí já entra em Raab, que vai ser a próxima mulher que a gente vai estudar. Para cada mulher você tem esses espaços no plano. Hoje eu vou estar trabalhando o estudo. Vivendo com espinhos de Marianne Froelich. Parte 2. A gente estudou por oito estudos. Os diferentes espinhos. Espinhos e expliquei. O primeiro estudo foi sobre espinhos. E daí foram sete diferentes espinhos que nós tratamos, né? Nós tratamos... Eu vou voltar aqui. Fazer uma recapitulação desses espinhos. O meu livro não está aqui embaixo. Então eu vou um por um. Não tem problema nenhum. Só para ir mostrando para vocês quais foram os espinhos trabalhados. Em Eva, nós trabalhamos vivendo com espinhos. Então eu expliquei um pouco sobre espinhos. O que significa viver com espinhos. Em Sara, nós trabalhamos vivendo com desespero, com espinhos do desespero. Em Rebeca, nós trabalhamos vivendo com a solidão. Em Joquebede, nós trabalhamos quando Deus parece estar em silêncio. Em Ruth, trabalhamos vivendo com medo. Em Ana, trabalhamos quando não há milagre, vivendo com a perna permanente. Então pessoas em luto. Em Sté, nós trabalhamos vivendo com o coração quebrado. Em Débora, foi o último, nós trabalhamos vivendo com o cansaço e a doença, né? Pessoas que vivem com doença crônica ou com alguma limitação crônica. E agora, depois de a gente estudar esses espinhos da carne, a gente vai estar trabalhando, entrando na clínica da dor. Então, Karina, o que é essa clínica da dor que você fala? Então, a clínica da dor, ela é a segunda parte do livro, onde a escritora, ela trabalha toda a parte de como, biblicamente, você é capaz de viver pra Cristo e é capaz de ter uma vida produtiva, uma vida em que você vai poder florescer através desses espinhos. Então, esses espinhos, eles vão ser parte de quem você é e você não vai desperdiçar esses espinhos. Você vai utilizar esses espinhos pra glória de Deus. No capítulo 9 do livro, ela começa falando sobre ferramentas de sobrevivência. Ela fala sobre a defesa e o ataque. Embora cristãos sofram as mesmas dores que os outros experimentam, nós sofremos com esperança. Então, uma palavra que deve estar qualificando a vida de um cristão, deve estar caracterizando a vida de um cristão, é a palavra esperança. Todos nós, cristãos, temos que ter esperança, né? Nossa esperança está ancorada na pessoa de Cristo, no trabalho que ele fez na cruz. É nossa esperança de vida eterna. O propósito dele nos trazer pelas águas não é nos abandonar nas profundezas. Então, quando Cristo, ele nos traz através de águas profundas, né? O desespero, a questão da dor crônica, todas essas amarguras, situações que podem nos tratar, né? Trazer amargura, todas essas situações difíceis, complicadas, dolorosas da nossa vida, Cristo jamais, Deus jamais nos traria a essas profundezas e nos deixaria lá. A intenção dele jamais é nos fazer sofrer. Deus, ele não se alegra no sofrimento dos seus filhos. Que pai é esse que se alegra no sofrimento dos seus filhos? Isso não existe. Uma frase que falou muito ao meu coração, quando eu estava passando por situações muito difíceis, esse ano, foi a frase, Ele não vai me dar pedra por pão. Deus, ele não vai nos dar pedra por pão. Ele não é esse pai. Ele é um pai perfeito, ele é um pai amoroso, ele é um pai que se alegra no seu filho. Ele se alegra no crescimento do seu filho. Ele não vai te levar por águas profundas e te abandonar lá. Deus, a intenção dele não é te afogar. Tenha conforto em saber que você não está só, né? Todos os cristãos, eles passam por situações difíceis. A vida cristã, ela não é uma vida mais fácil no sentido de qualidade de vida, de confortos terrenos do que o não cristão. O Senhor, sim, ele se alegra no seu filho. O Senhor, sim, ele tem deleite no seu filho. E ele abençoa, sim, os planos do justo. A Bíblia é muito clara ao falar isso. Só que isso não significa que tua vida não vai ter dificuldades. Nós vivemos num mundo quebrado, nós vivemos com pessoas pecadoras, muitas vezes que buscam o nosso mal, mas o Senhor nos protege, o Senhor nos cuida, o Senhor nos abençoa. E isso deve ser a nossa esperança, né? De que nós não estamos só. Ele não vai nos deixar nesse poço profundo, escuro, sozinho. Vamos nos preparar com ferramentas que Deus já nos deu. Sendo proativas, vamos ter a convicção que Deus está trabalhando em algum tipo de milagre em nossas vidas. Lembra que a gente colocou no início do estudo, a gente falou que talvez, muitas vezes, Deus faz um milagre na nossa vida e muitas vezes o milagre somos nós. O milagre é a pessoa que nós nos tornamos através do trabalho do Espírito Santo em meio a tanta dificuldade na nossa vida. Muitas vezes o milagre somos nós. Muitas vezes, Deus, ele está nos moldando através dessas situações. Assim como pacientes com doenças crônicas, controlam suas dores com ajuda, né? Muitas vezes ajuda psicológica, ajuda medical. Nós também podemos encontrar formas de controlar nossas dores físicas, emocionais, mentais ou relacionais, né? Nós temos muitas vezes dores, problemas com familiares, problemas com amizades, problemas com ministérios da igreja, problemas relacionais, né? Problemas mentais, tem muitas pessoas que sofrem com problemas, doenças relacionadas à mente. E tem pessoas com doenças físicas, né? Moenses emocionais, pessoas que sofreram abuso. Então, tem várias dores, várias enfermidades, né? Dores que nós temos na alma, no corpo. E talvez nós nunca seremos livres da dor em si. Mas podemos viver de modo significante com vidas cheias de propósito como seguidores de Cristo. Eu vou até grifar aqui a palavra cheias de propósito, porque isso falou muito ao meu coração. Cheias de propósito. Muitas vezes a gente busca, né, um significado na vida, a gente busca uma vida fácil. Nós, como cristãos, eu acho que muitas vezes a gente procura vida fácil. A gente acha que porque a gente é filho do rei, a gente tem que ter tudo dado nas mãos, né? A gente acha que a gente é como se fosse um príncipe, uma princesa mimada. E não é assim, né? Nós, vivendo nesse mundo, o próprio Cristo, que era Deus, né? Que é Deus, mas que foi Deus aqui na Terra, que pisou na Terra, ele não teve uma vida onde tudo foi dado na mão dele. Ele trabalhava, ele era carpinteiro, ele sofreu muitas ansiedades, ele sofreu muita angústia antes de morrer na cruz. E sofrimento físico na cruz, sofrimento emocional com a traição dos seus amigos, né, que os discípulos eram amigos dele. Sofreu emocionalmente ao ver sua mãe chorando sua morte. Então, foi muita coisa que ele passou. Se o próprio Cristo passou por tudo isso, né? Quanto mais nós que estamos aqui na Terra, ele nos deu vida abundante, mas essa vida abundante, ela não está imune a sofrimentos. Mas nós sim podemos ter vidas cheias de propósito, mesmo com essa vida difícil aqui na Terra. O propósito não está em conforto. O nosso reino não é aqui. Que Deus transforme nossos vales de problemas em portas de esperança. Então, esse versículo falou muito ao meu coração. E ele vai juntar um pouco da leitura bíblica de dois anos, pra quem está fazendo, com o estudo Mulheres Como Eu. Vou explicar por quê. Na leitura bíblica de dois anos, você vai ler, você leu, se você estava lendo, vou abrir aqui, peraí. Primeiro, vamos lá pra Oseias. Oseias, você está com sua Bíblia, eu quero que você abri em Oseias, 2, 14 e 15. Ele diz assim, ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Então, que vale de Acor é esse? O que é que ele está falando que ele vai transformar em porta de esperança? Se você ver a referência aqui do lado, e o que ele vai estar te trazendo, ele leva pra Josué 7, que é a parte que eu estou falando da leitura bíblica de dois anos, que a gente está lendo Josué. Você vai pra Josué... 7. Aí você vai ler um pouco sobre a história de Acan, né? E o que Acan fez? Josué 7, 24 e 26, diz assim, Então, Josué e com todo Israel levou Acan bisneto de Zerá e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos e suas ovelhas, a sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué, porque você nos causou esta desgraça, hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou e depois apedrejou também os seus e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acan ergueram uma grande monte de pedras, que existe até hoje. Então, o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso, foi dado aquele lugar o nome de Vale de Arcor, nome que permanece até hoje. Então, o Vale de Arcor, gente, ele era um vale de justiça. Foi onde a ira de Deus, ela foi diminuída. Por quê? Porque aquele povo, o Acan, ele roubou coisas que ele não deveria ter pego, escondeu e por causa disso, por causa desse pecado dele, todo Israel pereceu numa guerra. Muitos foram mortos. E aqui no capítulo 2, versículo 15 de Oséas, ele fala, ali devolverei a elas as suas vinhas e farei do Vale de Arcor uma porta de esperança. Então, Deus, ele está dizendo aqui que ele é capaz sim de transformar vales de morte, vales de desespero em portas de esperança. Então, uma oração que nós podemos fazer para Deus é que ele transforme os nossos problemas, as nossas situações de tribulação em portas de esperança. Isso vale para todos nós, vale para nós qualquer situação que você está vivendo. Irmã, você está com um irmão doente, você está com um filho doente, você está com um marido dificultoso, você está com filhos rebeldes, você está com problemas no trabalho, qualquer situação difícil que você está vivendo hoje. Ora, pede a Deus que ele transforme, olha essa oração, o seu Vale de Problemas em Portas de Esperança. Então, anota isso, é uma oração para você estar fazendo todo dia, que Deus transforme teu Vale de Problemas em Portas de Esperança. Então, vamos dar uma entrada agora na Clínica da Dor, tá bom? Vou dar alguns passos, algumas coisas que a gente vai estar orando, que a gente vai estar fazendo, especificamente no tópico Defesa e Ataque. A ideia é você ser proativa, você está dando um passo à frente, não estar chorando sem fazer nada, você está fazendo alguma coisa à medida que você sofre, você vai estar sofrendo sendo ativa, você vai estar dando o passo de fé de estar fazendo a tua parte. Primeiro, 2 Coríntios 7, vou abrir aqui, 2 Coríntios 7, Versículos 10, diz o seguinte, A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, ela fala das diferentes das duas tristezas. A tristeza do mundo, a tristeza segundo o mundo, produz morte, mas a tristeza, segundo Deus, ele nos leva ao arrependimento. Passo 1, é procurar Deus e ter luto. Ele fala de ambos os profetas, Daniel e Neemias, eles permitiram o luto por suas situações difíceis, jejuaram e buscaram a Deus. Eles confessaram seu quebrantamento. Quando você lê Neemias e você lê Daniel, eu vou ler aqui pra vocês. Neemias 1, um pouco sobre o sofrimento dele. Neemias 1, versículo 3 e 4, diz o seguinte, E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, deixa eu ver até onde é pra eu ler. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Pronto. Então aqui ele mostra o sofrimento de Neemias quando ele ouviu o que estava acontecendo em Jerusalém, né? que ele se permitiu chorar, se permitiu lamentar. Daniel 9, Daniel 9, versículo 2, 4, 2 a 4, diz o seguinte, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar setenta anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum e em pano de saco coberto de cinza. Então, assim, a gente compreende o tamanho da dor, né, que eles passaram e eles buscaram e eles confessaram o seu quebrantamento. Então, eles confessaram o seu quebrantamento. Então, eles vieram para Deus, eles disseram a eles, qual é a diferença do sofrimento do mundo para o sofrimento que leva ao arrependimento. Quando você está sofrendo e as situações não estão fáceis para vocês e como Daniel e Neemias, as situações não foram causadas por eles, mas foram causadas pelo pecado do povo. Então, é nosso dever clamar a Deus pelo povo ao nosso redor também, pelas situações, né, que envolvem o reino de Deus. Nós queremos que o Deus seja glorificado. Passo 2 é confiar que Deus nos restaurará. Deus nos reconstruirá através dos espinhos. Aí eu vou ler algumas referências que são muito importantes para a gente. Ezequiel Ezequiel 36 36 Então, as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e farei. Deixa eu colocar aqui um marcador nessa página. Então, ele está falando, né, que ele, Deus, ele é capaz de restaurar. Ele é capaz de estar fazendo essa reconstrução através dessas ruínas. e não importa isso aqui é uma analogia, né, não importa quais ruínas sejam na vida de cada pessoa. Jeremias 30 versículo 12 ao 14 Assim diz o Senhor, seu febrimento é grave, sua ferida é incurável. não há quem defenda a sua causa, não há remédio para a sua ferida que não cicatriza. Todos seus amantes esqueceram de você, então se importam com você, eles não se importam com você. Eu a golpeei como faz um inimigo, dei a você um castigo cruel, porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Aí ele está falando, né, da situação do, do, da importância e do tamanho do, da ira de Deus contra o pecado, né, o que Deus faz, ele realmente pega ali a ferida e o ferimento é grave, né, e ele, ele, ele faz essas coisas pra que haja restauração, né, ele, ele causa, ele permite que isso seja causado pra que Israel esteja se arrependendo dos seus pecados de forma sincera, pra que haja um quebrantamento real, pra que haja confissão de pecados, o próximo é Jeremias 30, 17, então o que que acontece, farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor, porque a você, Sião, chamam de rejeitada aquela por quem ninguém se importa, aí o versículo 18 diz, mais mudarei a sua sorte, né, das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas, a cidade será reconstruída sobre as ruínas e o palácio no seu devido lugar, eu sei, gente, que muitas situações acontecem na nossa vida e a gente pergunta, Senhor, por que eu, né, por que, mas não é a questão de por que eu, é por que não eu, gente, nós somos tão pecadores, nós somos tão pequenos, tão infiéis, tão sujos e a graça de Deus tem sido tão grande nas nossas vidas, no que ele tem feito, no, na presença dele na nossa vida, eu acredito que nada é mais valioso do que a presença de Deus na sua vida, eu não imagino o sofrimento de Israel quando Deus disse assim, eu não estarei mais no meio de vocês, é, às vezes que Moisés, né, pediu a Deus que Deus, por favor, restaurasse a sorte e, às vezes que o povo clamava e, às vezes que o Senhor permitiu eles passarem por situações de risco, né, de dificuldade, como Egito, como, quando eles foram cativos, os 20 anos de opressão, na época de Débora, foram tantas as situações que Israel que Israel sentiu-se só e nós não precisamos sentir mais só, porque nós temos Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo em nós, a batalha, gente, é diferente, a nossa batalha não é mais como Israel que você precisava todos aqueles rituais, não, hoje você pode levantar cedo de manhã e você que tem o Espírito Santo em você, porque nem todos nós temos o Espírito Santo em nós, nós somos criados à imagem de Deus, nós temos, somos sim feitos à imagem de Deus, mas nós somos corruptos, não há justo nenhum sequer, você tem que se arrepender, você tem que pedir perdão aos seus pecados e daí você é feito filho de Deus e o Espírito Santo vem morar em você, você é batizado com o Espírito Santo, a partir desse momento você vai ter todo o poder que Jesus deu autoridade para vencer o pecado, autoridade para vencer as situações difíceis, quem nos capacita é o Espírito Santo, quem vai estar nos dando esse ataque, a capacidade de atacar as situações de dificuldade na nossa vida, os espinhos é o Espírito Santo, sem ele nós não podemos fazer isso, restauração, nós não esquecemos, mas nós lembramos a dor e ver de que fomos salvas, então na restauração a gente não esquece quem nós fomos, nós não esquecemos, Deus ele não, ele, 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 não é que Deus esquece o nosso pecado no sentido de que ele não lembra dos pecados que nós cometemos, ele não esquece porque ele não traz mais a relevância, ele não traz a conversa, ele não há acusação contra nós desses pecados perdoados, mas nós humanas lembramos o que nós fizemos no nosso passado antes de sermos restaurados e através dessa lembrança nós vemos de que nós somos salvos e isso é muito importante para nós a dor que nós vivemos hoje diferentemente de situações na nossa vida nos lembram de que Deus está conosco e elas podem ser usadas como forma de ouvir o Senhor de parar as situações e está usando essa dor como ponte para que a gente possa chegar a Deus com o coração quebrantado reconhecendo que nós somos pecadoras e que nós precisamos do seu Espírito Santo na nossa vida eu tenho duas perguntas e uma coisa para falar para vocês ainda primeiro tenho eu chorado jejuado orado e implorado para Deus me ouvir então nas situações difíceis que a gente está vivendo nos nossos espinhos a gente tem realmente se quebrantado diante de Deus e pedido ajuda ou a gente só tem reclamado ou a gente só tem ficado amargo por conta da situação nós temos realmente pedido a ajuda do Senhor para ele nos ouvir outro ponto tenho meditado no que traz esperança passados e restaurações de milagres então no meu passado Deus já me livrou de muita coisa eu tenho meditado nessas coisas na capacidade de Deus de continuar me livrando e fortalecendo ou eu tenho simplesmente me rendido a amargura a última coisa Deus restaura de ruínas atos 14 atos 15 perdão 16 a 18 diz o seguinte depois disso voltarei reconstruirei a tenda caída de Davi redificarei suas ruínas e restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos então Deus é um Deus de restauração e eles nos restaura das ruínas não importa com quebrada você está não importa que situações você está falando o Senhor ele vai te restaurar da ruína que você tiver eu vou orar nesse momento por nós meninas terminando esse primeiro estudo na clínica da dor que Deus possa estar nos abençoando e nos ajudando não importa a situação que todos nós estamos passando né Senhor Deus eu venho neste momento te pedir pelas meninas do ministério te pedir por todas as estudantes desse estudo que o Senhor as fortaleça pra que elas te busquem nas dificuldades que elas não se sintam só mas que elas possam compreender a extensão da tua presença do teu amor pra que elas possam estar cheias de paz a paz que excede todo entendimento porque as situações ao redor são caóticas mas o Senhor nos traz paz a paz ela vem de ti como torrente de água o Senhor nos acalma o Senhor nos abençoa Deus de amor cuida delas coloca tua mão sobre elas nos ajuda nesse estudo pra que nós possamos perseverar por mais esse um ano e meio que estaremos estudando diferentes mulheres nos fortaleça me fortaleça a estudar pra ensinar e as fortaleça pra aprender Senhor em nome de teu filho amado Jesus Cristo te agradeço por quem tu é pelo trabalho do Espírito Santo em nós e pela esperança a esperança de que ele não terminará até a tua volta em nome de Cristo muito obrigado por tudo que tu és em nós obrigado pela certeza da vitória sobre o pecado e nos ajude a compreender a extensão disso em nossa vida em nome de Cristo amém amém meninas um beijo Deus abençoe a vida de vocês e eu entro em contato com vocês no restante da semana vou colocar essa foto pra que vocês possam ter do estudo pra vocês possam estar anotando na agenda no caderno no seja qual for o tipo de material que vocês usem tá bom um beijo Deus esteja com vocês tchau tchau tchau